Fala galera do canal, mais um vídeo aqui desse jogo aqui ó E bora pro jogo, se inscreve no canal, deixa o like E bora pro vídeo Bora, 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 bora Tá? Tá aqui normal ainda Passei É, né, hein? Deixa eu ver isso aqui Bora, bora, bora Bora, bora Gente, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos Aperta no sininho pra receber todas as notificações Bora Tô conseguindo aqui Ah não Não Quase, façava um Ah, não vou usar vídeo não É lindo Um minuto Ainda Tô provocando esse daqui Bora, 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 bora Gente, por favor, compartilha aqui É tão difícil Pra Fazer Esse vídeo, cara Eu passo noites Noites, sério Pra conseguir fazer o vídeo Tá bom Então por favor Deixa o like aí, cara Quem deixa o like aí Bora Bora Tô conseguindo Não Não Domingão Nada muda É só pen Ué, não tava com o negócio? Ah, eu tava com a bota Não Veja que eu tava Tô loucão Bora, bora, bora Bora, bora Que eu consigo Opa Opa Vai correr Você vai ficar pra trás Você vai ficar pra trás Eu deixei o cara pra trás Ali também, né O negócio para sozinho Dei aquele pulão Insano Olha Nobre de abelão Tchau Fica pra trás Fica pra trás Ficou Ficou Ah, morri Ai, ai Cara, galera Do céu Tá difícil Essa é a minha obra Eu nem sabe O que eu tô roubando É, né Vou ficar quieto aqui Opa O que eu queria Não, cara Eu pulei antes Que bosta Eu não tinha visto Eu saio Vou já Estou certo Opa Opa Agora Tô conseguindo Agora eu tô indo Pega o quadradinho Lucas, tá te chamando Tô conseguindo Tô conseguindo Arrua Opa Não gostam de brincar Novo Aqui no chão Que é melhor Tá passando tudo reto Perdi ouro Mas tudo bem Tudo buenas Opa Ai, ai, ai Fica pra trás Fica pra trás Tô passando Tô conseguindo Passar Aqui Estalou Esse joguinho Aqui Vamos ver O que é que isso Bora 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 Fica quieto Vai pra lá Bora gente Vou dar um corte Pô como demora Tudo percazão Lucas, abaixa um pouco o volume Eu usei o vídeo por causa que eu tava indo longe já Bora que eu consigo Não tem nenhum ouro nesse ônibus Nossa, que cagada que eu consegui jogar Esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado E aí, falou e tchau